Fala filhotes, tudo tranquilo com vocês? Eu sou o Vinho e tu de volta com mais um vídeo de Galá de Afilas no canal e desta vez meus amigos trazendo algo sensacional pra vocês. Eu não sei se vocês sabem, mas a Supercell introduziu no jogo algo bem bacana, cara, que é um mini jogo secreto. É isso mesmo, um mini jogo secreto eu já explico pra vocês. Em comemoração ao Ano Novo Lunar, tem, pode ser conhecido como o Ano Novo Chinês, a Supercell trouxe aqui a inserção dos fogos de artifício, trouxe também aqui a Árvore da Sorte, que era a Árvore da Fortuna, mas tudo bem, agora aqui na língua portuguesa tá Árvore da Sorte e também trouxe aí pacote, aqui tem um pacote novo de Ano Novo e também a tela inicial e muito possivelmente nós teremos mais alguma coisa interessante no jogo, além, é claro, desse mini jogo que você pode acessar aqui no Clash of Clans, cara. Só que é o seguinte, pra você acessar esse mini jogo, tem um macetinho, um macetinho que você vai sacar agora. A primeira coisa que você vai fazer é isso aqui, mudar o idioma do seu jogo. Você vai vir aqui, exatamente nesse aqui que eu tô segurando, ó. Acabei de segurar aqui, ó, vocês estão vendo, ó, tá segurando aqui. É este aqui que vocês estão vendo, cara. Nos outros eu testei e não tem ainda, né, então eu venho aqui neste aqui e dou OK e ele vai iniciar o jogo novamente aqui com a tela inicial muito linda, bonita e maravilhosa que vocês estão vendo, cara. Aí é o seguinte, cara, uma coisa que não tem nada a ver com o vídeo, mas eu vou falar pra vocês aqui, é isso aqui, ó. Na língua chinesa, nós já temos esse layout aqui das novidades. Olha só que bacana, cara. Então aqui tem muita informação daquele jeito, daquele layout que eu mostrei pra vocês. Então aqui, ó, tem o For You, né, que provavelmente tá aqui, mas a gente não consegue entender porque, logicamente, a gente não entende muito aqui do mandarim ou chinês como vocês queiram, beleza? Então, isso aqui já lançou lá pros lados do Oriente, muito possivelmente vai lançar em breve pra gente em português. Isso aqui ajuda muito. Se você não viu o vídeo onde eu falei desse menu aqui, que é o menu 2.0, você clica aqui nos cards, que é o primeiro link dos cards, cara, o vídeo que eu falei desse menu que é muito bacana. Mas enfim, se a gente chegar aqui nessa parte principal, nós temos aqui esse quadradão, né, então a gente pode arrastar aqui. Nós temos aqui os laterais, então os laterais tem algumas informações interessantes, mas nada pra gente nesse momento. Só que aqui, cara, nesse início a gente já vê isso aqui, cara. Tem um corredor num estilinho meio cartoon, eu não sei se vocês viram, mas tem muitas animações, inclusive as animações eu vou deixar aqui também nos cards pra vocês darem uma olhada. Muitas animações nesse estilo do Clash of Clans, cara. Bem legal, cara. E são animações oficiais que você encontra nos canais, tanto do Clash of Clans quanto do Clash Royale. Então é bem legal, cara. E o que que acontece? A gente vê aqui um corredor pulando sem o porquinho dele, cara. Então é uma esquema meio Mario World. Olha só, cara, com as plataformas pra você pular meio no estilo 2D. E se a gente clicar aqui, a gente é direcionado para um site que inclusive eu vou deixar o link aqui na descrição que você pode jogar o jogo pelo navegador. Então aqui de início a gente já pode ver aqui o corredor mais o porco e ele está apontando aqui, muito provavelmente, para o vale do corredor. Enfim, eu não sei como que é o nome dessa arena aqui. Arena do porco, montanha do porco, enfim, cara. Então muito possivelmente é onde ele quer chegar. Olha só, muito bacana. Então se a gente clicar aqui no botão amarelo, está aqui o corredor, ó. Ele vem aqui junto com o porquinho dele. Se você clica na tela, você pode chegar aqui, ó. Olha que louco, velho. Olha, olha, olha. Muito bom, muito bom, muito bom. Olha, opa, 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 tô bem, cara. Tô bem, tô bem, tô bem, opa. Hum, cara, se você clica de novo, ele salta de novo ali, só que, ó, aqui já não deu, cara. A gente conseguiu 217 metros. Você vai jogar esse jogo? Vai jogar? Deixa aqui qual foi o seu recorde. Cara, mas sem mentir, tô aqui logo de primeira com vocês, já fiz 217 metros aqui. Se a gente apertar no botão vermelho, a gente retorna pro game, né? Vamos ver aqui quantos eu consigo fazer agora. Comecei mó bem, cara. Opa, caramba, não consegui. Caramba. Aí quando você perde o porco, você não tem mais essa possibilidade de fazer o salto duplo, cara. Então é interessante você não perder o porco, porque vai chegar em alguns momentos aqui que são bem distantes. Opa, consegui. Eita, eita. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Opa. Opa. Vamos lá. Ué, aqui é muito longe, cara. Aí aqui não dá. Deus do céu, fiz 150 metros. Beleza. Vamos de novo aqui, vamos ver o que a gente consegue fazer. Vamos lá. Só clicando na tela aqui, a gente já consegue... Opa. Hum, quase. Aí perdeu aqui o porco, aí lascou-se, né, cara? Vamos lá. Aí não dá. Vocês viram ali que você pode ir bem pra beirada, que você consegue saltar ainda, cara. Então tem que estar, tipo, todo o corpo fora aqui da plataforma pra você cair, né? Vamos lá. Vamos lá. Com calma. Vamos lá. Boa. Hum, quase, cara. Aqui aí lascou, né? Peguei umas gemas aqui. Geminhas sempre são boas. Beleza. Aqui por enquanto tá indo, ó. Ó, ó. Show de bola. Boa. Boa, menino. Aí lascou-se. A gente conseguiu 243, brother. 243. Vamos de novo. Vamos de novo. Que o negócio aqui, cara, é bem simples, ó. É só essa paradinha de você ficar tentando saltar. Opa. Conseguimos aqui. Ah! Que mentiroso. Eu consegui, mano. Agora já era. Pegou uma distância aqui. Ó, mal pela ação, né, velho? Pegar essas distâncias aqui três vezes seguidas. Ah, não, velho. Uma outra coisa legal é a musiquinha que fica de fundo. Tipo de... Ah! Você que gosta de anime japonês, cara. Fica muito bacana. Ó. Musiquinha bem legal, cara. Ah! Caramba, velho. Dá licença. Tá começando a me irritar esse jogo aqui, velho. Vamos lá. Vamos de novo. E esse jogo aqui, cara, muito possivelmente você pode acessar pelo Royale também. Então se você joga Royale, você pode acessar o jogo pelo Royale. Eu acessei o jogo pelo Clash of Clans porque eu não jogo o Royale, mas acho que dá pra acessar também por lá, cara. Jogo interessante, brother. Jogo interessante. Ah, cara. Logo de cara. Aí lascou. Aí lascou. Opa. A gente consegue acertar as plataformas aqui, ó. De um jeito. Não, cara. Eu tenho que fazer pelo menos 300 metros com vocês aqui. Vamos lá. Vamos ver se a gente consegue fazer 300 metros com vocês aqui. Beleza. Aqui conseguimos aqui. Tranquilo. Por enquanto ainda. As plataformas ainda estão aqui próximas, né? Então dá pra gente fazer alguma coisa, né? Vamos lá. Ah, mas eu fui muito burro, velho. Agora que eu preciso do porco. Ai, ai. Muito burro. Muito burro. 156 metros, cara. Lembrando pra vocês que eu não sei se vai ficar disponível depois. Então aproveitem aí o ano novo chinês. Boa. Oh, moleque. Quase, hein? Vamos lá. Ah, tá de brincadeira que não foi, cara? Que legal o porco morrendo, cara. Faz o somzinho do porco. Ah, agora lascou-se. 167. Não, cara. Tem que conseguir fazer aqui pelo menos aqui os 300 metros, mano. Vamos ver aqui. 300 de Esparta. Boa, porco. Boa, porco. Vamos lá. Boa, moleque. Boa, moleque. Boa. 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 Tô de brincadeira, né? Ah, eu quis... Mano, a ganância é um negócio, cara. A ganância é um negócio que não pode existir. Eu quis pegar as gemas. As gemas não servem pra nada, né? Mas eu quis pegar as gemas. Eu acho que não servem pra nada, né? Mas enfim. Vamos ver aqui. Tô aqui só na clica... Oh! Muito burro, mano. Muito, muito, muito burro. Deu dois pulos num momento que nem precisava. Vamos lá. Vamos lá. Lembrando pra vocês que já deixa aqui nos comentários aí qual o recorde de vocês sem mentira, hein, velho? Sem mentira. O meu vocês já viram ali, né? Ah, tá de brincadeira, cara, que não foi. Ah, cara. Tá de brincadeira, né? Quem que é o corredor sem o porco? O corredor não é ninguém sem o porco, meu brother. Não é ninguém. Aí fica difícil, né, cara? Eu quero fazer aqui os 300 metros. Ah, não. Não, não. Não tá de brincadeira, né, cara? Sem o corredor, sem o corredor não, sem o porco, aí não dá, cara. Sem o porco, não dá. E não tá difícil. Também não tá fácil, assim, né, mas difícil também não tá. Vamos lá. Ui! Eu acho que tem que apertar um pouco antes. Não pode deixar cair ali, não. Não pode deixar cair. Vamos lá. Vamos aqui. Tô pegando a manha do negócio. Vamos lá que eu tô pegando a manha. Vamos lá que eu tô pegando a manha do negócio aqui. Agora vai. Ué, cara! Podia poder dar um duplo salto aqui, né? Porque o porco tem a habilidade de dar o duplo salto, né? Mas não, o porco carregando um cara ainda. O porco carregando um negão ainda tem a habilidade de dar o duplo salto. Agora o que eu percebi, cara, fica a carinha ali do corredor e do porco em cima, velho. Muito legal, velho. Muito, muito, muito legal. Como eu disse, não sei se vai estar disponível depois dessas festividades aí do Ano Novo Lunar. Mas, né? A gente pode ter disponível depois aí pra brincar. Não sei se isso aqui tem um fim também. Ah, tá de brincadeira, né, mano? Eu tenho que esperar um pouquinho mais aqui, ó. O negócio dá pra ir até bem à beirada, ó. Ó, ó. Ó, dá pra ir bem à beirada. Olha só. Cara, legal, mano. Tem um bebê dragão de fundo ali, mano. Eu não tinha percebido nisso. Vamos lá, de novo. Vamos lá. Me ajuda. Boa. Boa. Não, 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 cara. Você é muito burro, mano. Você é muito burro. Como que você faz o salto dele antes? Aí lascou. A gente conseguiu 208. Por que que tá... Sei lá, cara. Por que tá contando aqui, mudando a musiquinha. Parece até que a gente bateu o recorde, né? Mas não foi. Vamos lá. Vamos lá. Vamos de novo aqui. Não, cara. Não. Vai não. Perder o porco vai ficar difícil, cara. Vamos ver de novo. Vamos lá, calma. Deixar bem na beirada. Olha. Vamos lá. Bem na beiradinha, ó. Bem. Não. Tem que ser bem na beiradinha, mano. Ó. Aí lascou aqui. Já foi. Caraca, difícil, mano. Não consegui fazer mais de 240, meus brothers. Eu acho que a gente vai ficar por aqui, mano. Vou mais uma vez só pra desencargo de consciência aqui. Mas a gente vai ficar por aqui porque tá difícil, cara. Tá difícil chegar aqui aos 300 pontos aqui. Pelo menos eu queria 300, né, mano? Mas vamos tentar a última vez aqui, né? Vai que dá. Vai que, sei lá. Vai que, né? Hum... Ui! 134. Se não tiver um espação aqui, ó. Tipo esse aqui, né? Lascou-se. Aí já era, cara. Aí já era. Então, meus amigos, é isso aí. Deixa eu apertar esse azul aqui e ver pra onde que ele vai, né? Acho que vai pro site. É isso mesmo. Vai pro site. Aí aqui a gente tem que virar o celular aqui. Mas eu vou voltar aqui pro jogo, cara. Vamos ver aqui, ó. Clash of Clans aqui. A gente volta pro jogo do Clash of Clans. E tá aí, cara. Tem que colocar o jogo em chinês. E acertar aqui, ó, cara. Vira aqui nesse botão. E jogar aqui quantas vezes você quiser. Até comemorações do ano novo chinês serem finalizadas. Beleza? Então é isso, meus amigos. Deixa aqueles comentários, logicamente, o recorde de vocês, né? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até o próximo vídeo. Fui! Falou! Aquele abraço. E é isso aí. Fui!